Olá, ser humano, obrigada por estar aqui nesse canal doido. Eu tô aqui no Dracônia e eu vou mostrar umas coisinhas que vieram de novidade aí, principalmente o evento de Halloween. Na verdade, é meio que só isso que eu vou mostrar, na verdade, os outros não... Não teve muita diferença, ainda mais pra mim que, tipo assim, ah, irredescência pro casal, geralmente eu não jogo com ele, né, com esse bicho. Mas, enfim, eu... Eu andava pensando, nossa, tem um bom tempo até o Halloween, né, até pela questão dos zumbis no The Isle, parecia que tava distante, mas daí, tipo, meu Deus, ontem foi meu aniversário, meu aniversário é parte do Halloween, então já é no final de outubro, então o outubro já tá acabando de novo, então, nossa, passou muito rápido. Mas, enfim, vamos ver, né, não sei se eu vou achar zumbi no The Isle, eu espero que eu consiga até acabar essa coisa, né. Mas aqui no Dracônia não tem muito disso, tipo assim, de procurar, a gente já tem uma coisa meio fixa ali. Eu vou mostrar o que que é. Isso aparece na vila, na vila de spawn. E fora isso, fora a vila de spawn, tem também uma música, umas músicas de Halloween, que toca em qualquer lugar, né. Mas essas coisas que eu falei, eu só tenho na vila. E uns efeitos sonoros bem doidos também de Halloween. Eu só... Eu tô falando essas coisas pra não dar spoiler, mas eu acho melhor avisar, porque tem gente que tem fobia. Enfim, são aranhas, tá? Então, se tu tiver fobia, e se sentir muito mal vendo assim, eu já aviso, assim. Não garanto que vai atacar a fobia, porque... Não sei, depende... Por exemplo, o meu namorado, ele tem aracnofobia, só que ele tem mais uma coisa, assim, com... Mostrar os olhos das aranhas, né. Muitos olhos e... Quando elas parecem mais com caranguejeiras. Então, tipo... Dependendo se é uma aranha pequena e tal, ele não tem tanto, né. Mas, enfim... Eu não sei. Então, já fica o aviso, assim, pra... Pra quem tem fobia não se sentir mal vendo, tá. Só um pouquinho. Eu tava vendo uma coisa aqui... Isso aqui sempre esteve assim, essa divisória. Eu acho que não. Pera aí, eu só vou corrigir esse negócio aqui rapidinho. Perdão, demora. Então, vamos lá. Ok, então aqui tô eu na Vila de Spawn. Muita neblina. Eu não sei se é proposital. As outras vezes que eu vim aqui também... Tinha neblina. Mas, enfim... A gente tem os sons dos passarinhos, muito altos. Eu acho que as aranhas não vão estar aqui agora, porque elas vêm à noite. Acho que não tá à noite. Acho que tá escuro, mas não tá à noite. Mas vamos ver. Alguns momentos depois... Na verdade, talvez seja à noite mesmo. Enfim... Vamos ver... Aranhas que eu tenho vocês. Nossa, também tem uns barulhos estranhos agora. Pera aí, deixa eu baixar o volume da música. Calminha aqui. Pra não entrar em conflito com as tenebrosidades do Halloween. Quando vier a música de Halloween, eu... Eu aumento o volume de novo. Enfim... Não tô vendo nenhuma aqui na vila agora. Mas tem umas que eu acho que elas ficam sempre estáticas no lugar. Eu vou... Deixa eu mostrar uma delas. Aqui tem uma cabaninha. Tem dois kazai aqui. Kazai esses... Ah, risada de bruxa. Eu tava falando... Ontem, né? Quando eu vi, tava falando pro meu namorado, né? Que parecia que essa bruxa era... Olha, tipo, não parece aquele estereótipo de bruxa que tem voz de idosa. Parece uma bruxa jovem, rindo. Hum... Não, não tem aranha aqui. Desculpa importunar vocês, senhores. São NPCs, tá? Só pra avisar. Hum... Cadê vocês? Apareçam. Ó, esses barulhos estranhos aí. Eu tava olhando a cabana ali porque... Algumas elas aparecem no teto delas. Ó, aqui tem uma, ó. Olha aqui em cima. Aqui, ó. Tão vendo? Gordas. As aranhas que tão... São aquelas aranhas gordinhas que tem uma bunda bem redonda. Acho que... Acho que deu pra ver, né? Olha ali. Ali tem uma gigante com a bunda amarela ali, ó. Aqui em cima. Eu tô achando que essas que ficam paradas sempre... Acho que elas não... Não são interagíveis. Acho que elas não tomam dano, por exemplo. Elas não reagem. Mas, assim... Em compensação... Elas não reagem. Tipo assim, a gente atacar elas não adianta nada, né? Mas também elas não nos atacam, né? Então, pelo menos isso. Deixa eu ver. Tinha uma aranha... Que ela fica pousada. Pousada não, meu Deus. Ela fica... Uma parede. Uma... Uma pedra. Deixa eu ver se eu acho ela. Ali, ó. Vocês tão vendo aquela luz verde ali, ó? Ali, ó. É uma aranha. E ela tem... A... A bunda dela. A bunda, a barriga. Sei lá. É um olho. Um olho aparentemente humano. E... Asqueroso. É, tem esses efeitos sonoros estranhos. Esse efeito eu... Eu falei brincando que parece o Darcy rosnando, sei lá. O Darcy é o vilão do anime, o Wolf's Rain. Ele fala de um jeito meio assim, não sei explicar. Uma voz grossa, assim. Dramática. Enfim. É, tem essa aranha aqui. Que ideia brilhante, assim, de fazer uma aranha com um olho em cima dela. Não, eu achei brilhante mesmo. Não tô sendo irônica, não. Porque é... É tenebroso. É asqueroso. E... Deu certo. Conseguiu ficar asqueroso e tenebroso. Mas, como eu falei... Aparentemente, não dá pra interagir com ela. Peraí, show. Ó, de novo o Darcy rosnando. Só que o Darcy... Ah, vocês viram que nem surtiu efeito ali, né? Não, aranha. Só que o Darcy, ele... Ele geralmente é mais sério do que esse rosnando. O que é isso aqui? Tem uma aranha aqui. Acho que tem uma aranha aqui. Não, acho que não é não. Só uma abóbora. Apenas uma abóbora. Ai, que susto. É, tem esses efeitos doidos aí. Eu já falei quantas vezes isso. Aqui tem uma aranha. Com licença. Hum... Acho que não. Desculpa importunar, senhor ou senhora. Nada. Pessoa de boa na cabaninha ali, daí um dragão gigante enfia a cabeça ali na porta. Oi. Você tem aranhas? Deixa eu ver. O que a gente tem aqui? Credo, esse efeito eu não tinha ouvido ainda. Uma cantoria penebrosa. Sei lá. Ah, agora tá começando a música. Vou aumentar o volume. Peraí. O dragão fazendo barulho aqui perto de mim. Não tô vendo nenhuma aranha. Aranha, no caso, andando. Sim, que nem eu falei. E o dragão caiu de cabeça aqui. Dragoa. Queen. Queen. Faurentia. Bonito. Que nem eu falei, tem essas aranhas que ficam paradas. E aparentemente a gente não interage, mas tem essas que a gente interage. Elas andam por aí e nos atacam. E a gente ataca elas. Mas elas dão XP e comida também, em compensação. Achei de novo a música um pouquinho. Onde elas estão? Pareçam, não sejam tímidas. Bom, enquanto eu não vejo aranhas andando por aí, eu vou mostrar mais algumas que eu achei que ficam paradas sempre. Isso aqui. Ah, é uma fonte. Eu acho que é de algum player. O que é aquilo ali? Aquela coisa amarela. Deve ser de algum player também. Ah, não. É a... Pra quem que dá quest. Enfim, vamos voltar aqui pra vila. Não dá pra dizer que eu me perdi. Oh, neblina. Poxa vida. Costumo me orientar bem no Dracônia. Não perco muito menos do que no The Aslee, por exemplo. Mas... O neblina acaba dificultando a minha... Ficultando a minha vida pra não me perder. É nem um avião, né? Consegue voar direito na neblina. Voar direito, enxergar direito. No caso, não sei, o piloto que enxerga. Se estender. Cadê a vila? Maldito traquinho de quest que brilha. Tu fez eu me perder. Ah, achei de novo. Achei, achei. Isso, eu me senti um espírito agora. Eu não... Aqui onde eu tô, na minha casa, entre as... Daí eu vou lá, vejo uma luzinha aleatória ao longe. Ficou curiosa, eu vou lá ver e... Me dá mal. Bem, história do espírito mesmo. O espírito quase sendo amável, no caso. Que não... Não entendeu. Essas risadas. Aqui, ó. Achei uma das aranhas que eu falei que fica parada. Olha o tamanho dela. Mas ela não faz nada também, ó. Ela não faz nada, não reage. Só fica ali de enfeite. Existindo. Olha ali. Uma aranha. Eu tava precisando perguntar no chat pra eles, se eles sabiam se era noite ainda. Ali, ó. Essa aqui tava andando. Parece que é filhote daquela. Ah, tem duas. Cuidado que ela... Ela me dá dano. Ai. Tá vendo? Pesadã aí. Tão se curando? O que é isso? Não. Parem. Deve ser cura esse efeito, né? Verde. Verde. Ai, que susto, bruxa. Ai. Tão vivas ainda. Queimem. Ah, não. Ela morreu. Ai. Eu tava pensando mesmo, tipo, nossa, esse barulho, será que ela morreu? Alguma aranha morreu? É, aparentemente sim. Acho que elas fazem esse som quando morrem. Ó. É. Legal. Eita. Por que que eu tô ouvindo outra? Ahn. Que isso? Bugou? Como assim? Nossa, não tá fazendo barulho ainda. É, tá bugado. Nham. Crocante. Tô com sede. Essas aranhas me deram sede. Claro que foi as aranhas, né? Bebi uma água aqui. Cadê? Pera. O treco da água aparece. Foi, foi. Ah, aqui a gente tem outra aranha, ó. Ali, ó. Ali no teto. Aquela aranha olho. Aranha olho? Deixa eu ver a noturna. É, agora como a noite é muito mais brilhante do que era, a visão noturna não tá tão necessária, assim. Ah, a música tenebrosa de novo. Uma das músicas, acho que só mais de uma. Pesadinha. Pensando que essa neblina pode ser proposital pro Halloween. Faz sentido. Credo. Ah, que música doida. Ah, que música doida. Não vi mais nenhuma aranha. De novo, eu tô pensando se não... Pera. Achei que eu tinha visto uma. Mas não. É, talvez já seja de dia mesmo. É, acho que tá amanhecendo. Olha ali! O Kazai Player. Tá se mexendo, então é player. Kazai são esses... Esses dragões meio humanos, dragões, humanoides. Que também tem os NPCs, né? E são tipo, sei lá, uns avatar. Acho que eu vi isso em algum lugar que eles são bem mais altos que uma pessoa, né? Que um ser humano. Então isso dá pra ter uma ideia mais ou menos do nosso tamanho, né? Dos dragões, no caso, perto deles. É, realmente agora tá amanhecendo. Antes não tava. Bom, eu acho que vai demorar um tempinho até ficar a noite de novo. Eu acho que eu já vou encerrando por aqui, então. Talvez se eu conseguir, eu gravo mais disso, né? Se eu ver mais aranhas e tal depois. Então é isso. Eu vou... Já vou encerrando aqui. Deixa eu pousar em algum lugar. Ok, vou pousar em cima desse treco aqui. Ah, ali é uma aranha! Eu já ia encerrada e brotou essa aranha aqui. Uma bolota amarela. Não! Ai! Que isso? Bailho estranho. Pronto, matei. E ela ainda tá fazendo baulho de passinhos, que nem aquelas outras. Que estranho. Uh, que medo. Estão me sentindo ameaçada. Uh... Tá bem, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo sendo um videozinho mais breve de novo. Mas eu particularmente gostei bastante. Tinha criativo essa ideia das aranhas e das músicas. Dos efeitos doidos aí. Achei engraçado também. E é isso. Vou fazer um emote legal aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tá, começou outra música agora. Só porque eu já encerrar começou outra música. Hihihi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.